E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria Peraí, Chiquinho, deixa eu falar pra cá E no brilho de uma pedra falsa Bagrela, licença Na mesa pequena Nós mentiras das palavras doces Vem calor no teu olhar tão frio A beleza do seu rosto esconde um coração vazio Traíba, deixa eu colocar o café Amei você Sem truque, sem maldade eu fiz o meu papel Você não acredita, mas eu fui fiel Pronto Tudo prontinho Pode tomar o café Eu vou sair um pouquinho Fique à vontade aí Ô mulher, não posso não, mulher, agora não É só te contar Tá a casa cheia de gente tomando café Mas tu vê a bagunça que tá na minha cozinha Eu vou ajeitar daqui a pouco Lavar um monte de louça, mulher Nem almoço eu fiz ainda Outra hora, viu? Eita, meu pai do céu Eu não acredito não E aí, ficou com a mão do nada Eita, olha Eita Agora vai Eita, controle que não pega Deve ser as pilhas Também já não para com esse controle na mão Saber Eu vou logo lavar aquela bolsa do café Porque já tá com duas horas que eu tô tomando café Até a gente já terminar E já deixar a bagunça pra mim Porque só eu que estava me fazendo mesmo Eu vou logo cuidar Que é eu mesmo Eita, vamos alugar essa bolsa Pra eu ficar sossegada Meu Deus do céu Duas horas que esse porfão aqui E o café tá do mesmo jeito que eu juntei Gelou o café Chiquinha, tu não vai comer não? Nem tu, Zé Até tudo, viu? Ô, marcou no Marbil Ah, entendi Vem madrugada, amiga Vem fazer companhia Vem dizer que eu preciso Olha Se fui rude contigo Tu me desce motivo Pra meu modo de agir Desprezei meu orgulho Em momentos talvez Como é que pode uma coisa dessa? Duas horas que esse porfão estão aqui Sentado Quer saber? Agora Quem quiser comer Vá fazer o porfão Tá aí as coisas Eu vou na casa com a Rosalina Que ela me convidou pra ir lá Vou almoçar lá Mas ele só chega a noite E se chegar E quem quiser que faça Mas é cada uma Vem madrugada, amiga Vem fazer companhia Alô, ouvintes da rádio Humor FM Tenha um cafezinho Que eu também mereço Tenha um cafezinho E nesse momento Nesse momento O candidato a prefeito Vai tá passando na sua rua Batendo na sua porta Pra lhe dar um abraço Então saia fora E atenda o seu candidato a prefeito Zé Chiquinho Deixa a porta aí Vai Zé Aqui, cá tu não entra não Não entra mesmo Duvida Duvida Ele tá aqui Não tô ouvindo não Vem Ô, Zé Ô, Chiquinho Já vai, já vai Vem A gente foi pegar os troços Chega, escora tudo aqui Pra escorar Pra quê? Pra quê? Pra quê, amigo? O candidato a prefeito A gente tá vindo Tá vindo visitar as casas Pra gente abraçar Quem moria? Quem? O candidato a prefeito Pra gente abraçar E desceder Ô, Chiquinho Vem, vai, bota Escora Ô, Chiquinho Vai E como é que a senhora Sobre que tava vindo pra cá? Eu vim no rádio, Chiquinho Deixa eu sair Eu escutei no rádio Se eu não escuto rádio Ia pegar surpresa Então quer dizer que a senhora Escutou o público lá Você aí do bairro Se prepare Que o seu candidato a prefeito Vai visitar as suas casas Saia pra fora Pra abraçar Seu candidato a prefeito Pra abraçar? É É Agora que for Tá, segura, Chiquinho Tá Eu acho que é melhor Botar os cadeados Então, vai, Zé Porque, ó Esse é o instrumento Que deles Pra tomar café É mais raciável Agora mais eu Como não? Aí, fecha, vai, Zé Mas fecha tudo Nós temos que deixar tudo Trancadinho Até isso aqui também, né? Aqui, né? Segura Tem que fechar tudo Pronto Tá bom, Chiquinho Aí, pronto Teu bom topado Pronto Ai, que alívio Agora pode vir Vai pra segurança Fechar as portas Ele veio agora Em Santa Fe há quatro anos Não é, maninha? Tá vendo? É bom a gente pegar mais troço, né? Pra gente tampar Tampar Então, vamos buscar mais? Com segurança Mas se chegar batendo na porta A gente responde? Não, a gente faz Ah, a gente finge que viajou Hoje vai dar bom mesmo, rapaz Mas aqui eu não quero É Também não Porque senão eles vêm tomar café Marcinha, olha Eu vou mais pra você, Chiquinho Mais coisa Vamos lá Vou pegar o resto das cadenas Colocar De molhar todinha, Chiquinho Mas foi por um bom motivo Não, foi por um bom motivo Ficou seguro Tem que ficar seguro mesmo Vai dar bom topado Ô, Zé Choninha Aqui é o candidato a prefeito Vem visitar vocês Mas vocês de infância Que receba ilme Vamos aí Ô, Zé Choninha Abre aqui Tô falando que tá prefeito Me ajude Me ajude Deixa que eu ponha Nem vi na casa de mamãe hoje Muita sua casa, velho Tá caçada Olha aí, ó Aí eu vim hoje Porque, ó Era pra que esse bolinho aqui Você não fez hoje? Esses bolinho aqui Só era pra mim, Elisé Mas eu não vim hoje Eu também não vim hoje Eu não sou de vim aqui Mas aí quando eu fui passando na rua Eu senti o cheiro disso aqui de longe, ó Olha lá Ó, ela tá fazendo bolinho Tá, agora tem que mudar daqui Não vai dar não Vai chegar mais gente Não vai dar não Vai chegar mais gente Ela vai aumentar agora, Zona O cheiro tá passando no portão lá Tudo tudo O cheiro fica lá na esquina Da casa da criança É que você tá vendo aqui o cheiro É a coisa que você inventa Não, porque eu não ia vim pra cá Hoje, sério, juro por Deus Não ia vir aqui a cara de novo Mas de onde você bora Dá pra sentir o cheiro não Dá, mulher Onde ele mora O cheiro do bolo de Xaninha Não Ai, Nossa Senhora Ost Passa aí na rua Eu sabia que hoje Quando vai passar na rua Na esquina da casa da criança Começa o cheiro Mas na casa dele é muito longe Ah, é, né Vai sentir longe Então, gente, bom dia Eu vou tomar café, viu Pra começar o dia Maravilhosamente lindo Ó, o cafezinho quente Hoje, você não deixou nem arrumar A bagunça da mesa, filho? Não Eu não ia vir no junto Eu não ia pegar o dia, não Não Aqui tu vai sonando Quer muito tempo Acho que tu vai sonando Esse fiozinho que tá tendo agora aqui Dormi tão bem Fica com o chileiro Eu não Eu dormi tão bem Eu não gosto mais do doce, cara Eu não gosto mais do doce Eu gosto mais do chá, tia Eu gosto de chá Chá de capim santo Sabe o que é isso? Não é o capim santo de tolho, não, né? Não é o que? O capim santo do pé de tolho, não, né? Porque ele está naquele pé de capim santo Ele está mijando todo mundo Espera, vem de lá de casa Eu trago Eu trago e nós vou botar aí na geladeira Xaninha bota na geladeira aí Aquele pé de capim santo Eu segurei ele pra fazer a cimento dele Pra plantar em outro lugar Sabe aí eu vou Quando eu passar na casa nova Eu vou levar o pé E vou plantar lá Não vou lá, não vou ter cachorro Ah Você vai comer isso quanto, hein? Só um Mulher, come devagar Não, pode comer, gente, que dá Eu vou comer só um mesmo Porque eu tenho que ir pra casa Tenho que ir pra casa Então, tchau pra vocês Tu ia ser o que essa hora? Não, vi, só trazer esse queijo de mãe E ficar atrás de outro queijo E comprar ali Só trazer queijo Queijo, a gente só compra queijo Mas é bom, viu? Eu só compro queijo A gente pensou pra dar Só não comer casa É porque eu fui comprar um queijo Ei, quando tu compra salgado assim Que tu achar bem salgado assim Pode levar pra mim também Não, tu fui comprar Não, eu fui comprar o queijo Não, eu fui comprar esse queijo não Esse queijo não é salgado não Ele trava De tanto sal no final Não, esse queijo aí Só presta pra fazer o bolinho de caco Amanhã não Porque não bota massa Eu vou guardar Fazer o bolinho de caco Porque ele não bota sal na massa E bota só um pedacinho de queijo Porque ele é reto na massa Aí fica a primeira, viu? Entendeu? Eu uso o sal do queijo Se sai, não desce não Tu já sabe fazer o bolinho de caco? Igual o que mãe faz, não Não, não sei Então, gente, tchau Fiquem com Deus, viu? Ótima sexta-feira Tchau, tia, tchau Magalhães, Magalhães Tchau, meu filho Vai com Deus Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau